A confiança é algo extremamente importante no relacionamento entre o educador e o aluno. Nós vemos isso desde o Éden, na verdade nós já compartilhamos uma citação com vocês no primeiro módulo, que diz que foi exatamente a desconfiança de Deus que levou Eva a descrer da sua palavra e a rejeitar os planos de Deus para a vida dela. Então o fator confiança é essencial no relacionamento entre o professor e o aluno. Nós temos aqui então um primeiro princípio, vamos dizer assim, da verdadeira educação. As pessoas ou os alunos aprendem melhor dentro de um relacionamento de confiança. Quando nós analisamos a história, vamos voltar ao período patriarcal. Os educadores das crianças e dos jovens eram os seus próprios pais. A educação ocorria dentro de um relacionamento de extrema confiança. Pense por exemplo em Abraão e Isaac. Isaac com certeza confiava em Abraão. Se ele não confiasse em Abraão, ele jamais teria subido naquele altar e obedecido ao seu pai, quando Abraão lhe pediu para fazer isso. Se Isaac não confiasse em seu pai, ele jamais teria pedido ou teria entregue ao seu pai a escolha da sua esposa. Então nós vemos que a confiança era algo extremamente importante. Mais à frente nós vemos o exemplo de Moisés como o educador do povo de Israel. No livro Patriarcas e Profetas diz que Moisés era o pai de uma grande nação. E depois na escola dos profetas, os alunos chamavam aos professores, aos profetas de pais. E os professores chamavam os alunos de filhos. O relacionamento que existia entre eles era um relacionamento de pai para filho. Quando Eliseu estava com Elias, pouco tempo antes de Elias ser tomado ao céu pela carruagem de fogo, Eliseu, ao ver Elias subindo, ele gritou, meu pai, meu pai. Por quê? Porque havia um relacionamento de extrema confiança entre o professor, profeta e o seu aluno. E isso é uma das grandes características da verdadeira educação. Deus ordenara aos hebreus que ensinassem a seus filhos os seus requisitos e os tornassem familiares com todo o seu trato com seus pais. Este era um dos deveres especiais de cada pai. Dever que não seria delegado a um outro. Em lugar de lábios estranhos, o amante coração de pais e mães devia dar instrução a seus filhos. Sabe, nós corremos um risco muito grande todos os dias, quando os nossos filhos são expostos a pessoas que não têm a mesma crença que nós. O fator confiança na educação é muito importante. Existe um texto que diz o seguinte, A confiança se torna um fator de risco, quando a pessoa que tem influência sobre os nossos filhos não tem os mesmos princípios que nós temos. É por isso que os pais precisam ganhar a confiança dos seus filhos, antes deles serem expostos a ideias contrárias. Havendo a mãe conquistado a confiança dos filhos e ensinado-lhes a amá-la e obedecer-lhe, deu-lhes a primeira lição na vida cristã. Devem eles amar o Salvador, obedecer-lhe e nele confiar como confiam em seus pais e lhes obedecem. Nós vemos que a confiança e a obediência estão intimamente ligadas. Eu vou obedecer mais aquela pessoa em quem eu confio, do que aquela pessoa em quem eu não confio. E eu também vou aprender mais, quando eu sou ensinada por alguém em quem eu confio. Esse conceito de confiança foi totalmente destruído pela mentalidade grega, ou greco-romana. Para os gregos, o aluno aprende o que o professor sabe. Já no conceito bíblico, o aluno se torna o que o professor é. Foi assim que Deus nos criou para ser. Se nós lembrarmos dos princípios lá no início desse estudo, quando nós falamos que o alvo da educação é a semelhança com Deus, nós vemos que Deus nos criou assim. Ele é o nosso primeiro educador. E o objetivo de toda a educação é que cada dia nós nos tornemos mais semelhantes a ele. Um segundo ponto que o pensamento grego implantou ou mudou na educação é que a educação deve ser guiada pela eficiência. Enquanto no plano de Deus, a educação deve ser guiada pelo relacionamento. No pensamento grego, quanto mais eficiente o professor for, melhor ele vai alcançar o aluno. Mas no pensamento de Deus, quanto mais próximo for o relacionamento, ou quanto mais o professor confiar, conquistar a confiança do seu aluno, mais influência ele terá. Conquiste uma vez o professor a confiança dos alunos e poderá facilmente guiá-los, controlar e preparar.